1, 2, 3... Ele, aos 11 anos, saiu de casa. Com a mochila nas costas, deu um beijo na mãe e disse Bença, mãe, meio-dia tô de volta. Ao que parecia, seria mais um dia de alegria. Mas não foi bem assim. Ao descer o morro, se deparou com uma gritaria. Assustado, não sabia o que fazia. Tentou gritar, correr, se esconder, mas no mesmo instante, uma bala vinha. Em sua direção, acertou seu peito e mais uma vez uma criança aparece nas notícias como vítima de bala perdida. A mesma bala que tem o mesmo alvo de acertar apenas uma cor. E ela não é a vermelha. Deu meio-dia e ninguém vinha avisar aquela mãe desesperada que se perguntava por que seu filho não chegava ainda. Então saiu de casa e, ao virar a esquina, viu seu filho morto na calçada. É mais uma criança morta na quebrada. É mais uma família de luto na quebrada. Mais uma estatística que todo mundo vê e se questiona como pode tanta crueldade. Aí se eu pudesse mudar isso... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se você pudesse mudar isso, então comece a ir ensinando pro seu filho a não debochar os nossos traços, a não julgar o meu tom de pele e nem a tratar os meus. Com indiferença na frente dos seus, educação vem de casa. Então não venha me dizer que é tudo brincadeira de criança só porque a gente sabe que criança cresce e leva todo esse teu preconceito. É que até hoje eu me lembro da sua filha me dizendo que não podia brincar com crianças iguais a mim pois sua mãe não iria gostar. E quantas vezes eu tentei gritar. Quantas vezes pensei em morrer por não ter uma pele mais branca. Mas tá de boa. No momento só quero distância. E salvar minhas crianças. Dizer a elas que não estão sozinhas E que a poesia salva vidas Nas escritas achei o meu lar A forma de desalafar Sob toda essa maldade no teu olhar Vejo, não só nas notícias As mortes que os meus andam tendo Num país onde colocam touro de ouro no centro Mas é o centro que sofre Todo dia de fome E você, ajuda toda vez que a gente pede socorro Ou você só escuta Falar que quer mudar tudo isso é muito fácil Quero ver viver na pele Toda nossa dor, toda nossa luta Todo racismo, todo sofrimento Pra mim, a frase somos todos iguais Só serve pra camuflar Todo esse teu preconceito Que você leva aí dentro E faz os meus de alvo Pra mais um se matar Ou pra mais um dos seus nos matar E depois dessa poesia Eu espero que vocês tenham entendido Como é a nossa vida Agatha presente